A reação de muita gente ao ser informada que a inflação caiu para o nível mais baixo em 20 anos, agora em 2017, é de descrença. A primeira reação é falar, não, isso não pode ser verdade. O preço da gasolina, o preço do gás subiram e subiram muito os dois. Como é que a inflação pode ter caído? Aí há duas grandes confusões que levam as pessoas a não entenderem o que significa a inflação ter caído. Em primeiro lugar, quando a gente está falando de inflação, a gente está falando da média do preço, da variação da média do preço, da cesta de consumo das pessoas. Então, sim, é verdade que vários preços subiram, não foi só a gasolina e o gás, e vários outros caíram. Alguns subiram muito, outros subiram pouco. Quando a gente tira a média de todas essas variações ponderadas por quanto as famílias gastam em cada um desses produtos, a gente chega na inflação. Um exemplo deixa isso mais claro. Vamos fazer de conta que uma família gastasse metade do seu orçamento com gasolina e a outra metade com alimentos. E que o preço da gasolina aumentasse 50%. Por outro lado, que o preço dos alimentos caísse 50%. Nesse caso, a inflação para essa família específica teria sido zero. E é mais ou menos o que aconteceu. A gente teve algumas altas significativas, algumas quedas significativas, mas na maior parte dos casos, variações de preços positivas, ou seja, os preços subiram, mas subiram muito pouco. O que me traz ao segundo ponto. Quando a gente fala que a inflação caiu, isso não quer dizer que os preços caíram. Que é só dizer que eles subiram num ritmo menor do que eles estavam subindo antes. Então, voltando ao meu exemplo, um preço de um produto que custava R$10,00 e sobe para R$10,20, significa que nesse caso houve uma inflação de 2%. Os preços subiram 2%. E foi exatamente o que aconteceu. A inflação no Brasil nesse ano ficou em 2% e pouquinho, o que significa basicamente que sim, os preços estão ainda subindo, mas estão subindo pouco. O fato deles subirem é normal. Deflação, que é quando os preços caem, é sinal de depressão econômica, de recessão muito grave. Coisa que o Brasil viveu até recentemente, mas não está vivendo mais. O outro ponto importante é que é normal que haja pequenas oscilações de preço para cima, outras para baixo, mas que a inflação como um todo seja ligeiramente positiva. O que isso permite é que produtos que a população quer comprar mais, procura mais, demanda mais, sobem um pouco de preço. Outros que por mudanças no padrão de consumo passam a ser menos comprados, caem um pouco de preço. Então uma pequena inflação permite que haja um ajuste de preços relativos. Em outras palavras, aquilo que as pessoas querem mais sobem um pouco de preço e aí vai ter mais gente interessada em produzí-los. É por isso que é importante que eles subam um pouquinho de preço. E por outro lado, produtos que a população não quer mais caem um pouco de preço e aí vai ter menos gente querendo produzí-los e vendê-los. Eles ficam menos lucrativos. O que também equilibra, do ponto de vista da sociedade, os preços são um mecanismo que equilibram aquilo que vai ser produzido com aquilo que a população de fato quer consumir. Em resumo, é importante a gente entender o que significa a inflação e o que significa uma inflação em queda para não fazer confusões e principalmente não ser levado por alguns mal intencionados que por razões políticas ou quais que sejam, tentam mudar o que está acontecendo, distorcendo os fatos. É isso aí.